Bem-vindos aficionados a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos para a terceira parte da nossa série Godzilla's mais poderosas da franquia Godzilla. Se você ainda não viu a parte 1 e 2, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, então corre lá, assiste e depois vem cá conferir quais são os Godzilla's que vamos falar hoje. Depois de falar tanto sobre Godzilla's mecânicos e os Godzilla's clássicos, chegou a hora de irmos além, para o espaço. Vamos falar sobre o Space Godzilla. A origem desse Godzilla é um bocado misteriosa, não há assim muita certeza sobre como ele surgiu. De acordo com uma das histórias mostradas no filme, a primeira vez que ele apareceu foi no filme Godzilla vs Space Godzilla, que é de 94. Conta que as células do Godzilla foram transportadas pelo Mothra ou pelo Bioland para o espaço. E lá chegaram até um buraco negro em que sofreram com a radiação do buraco negro e se desenvolveram até criar a célula do Space Godzilla. Depois deu um jeito de chegar aqui na Terra e aconteceu o que aconteceu. E o Space Godzilla é apenas mais um daqueles casos em que temos um Kaju com uma lista praticamente interminável de habilidades. Também vou pegar o meu fôlego para poder falar alguma delas apenas para vocês. Ele tem a aura elétrica, os cristais que ele tem nas costas emitem uma forte energia, ele sabe voar, ele tem a cauda prêncio, ele consegue criar um escudo protetor em volta dele, ele tem telecinese, ou seja, consegue mover as coisas com o poder da mente e tem uma habilidade regenerativa impressionante. Essas são apenas algumas coisas que tornam o Space Godzilla tão especial, sacou? Infelizmente para os fãs da franquia e para os fãs do Space Godzilla, ele tem algumas fraquezas que são até bem fortes. A pele dele é muito sensível e os cristais ainda mais, sendo que se os cristais começam a ser destruídos, o nível de poder dele cai absurdamente. Mas mesmo assim, pelo leque de habilidades que o Space Godzilla tem, ele não pode deixar de estar aqui na nossa lista entre os mais poderosos Godzillas do universo do Godzilla. Definitivamente esse não é um Godzilla normal. O Godzilla sobrecarregado tem esse nome porque ele absorveu uma quantidade enorme de energia nuclear de um submarino, fazendo com que ele passasse dos seus míseros 80 metros de altura para mais de 100. Ele também conseguiu absorver a energia vital do Rodan. O Godzilla estava assim muito mal, o Rodan deu a sua energia para ele para que ele conseguisse reunir forças e enfrentar o Mechagodzilla. Com um poder absurdamente incrível, o Godzilla sobrecarregado consegue finalmente derrotar o Mechagodzilla numa das várias lutas que eles tiveram ao longo da franquia. Space Godzilla e Godzilla sobrecarregado foram os cajus do vídeo de hoje. E vocês, o que estão achando do nosso especial dos Godzilla mais poderosos do universo Godzilla? Deixem aí nos comentários se vocês estão concordando, discordando, tem algum que é mais forte do que outro que a gente falou por aqui. E fica ligado que amanhã tem a quarta parte da nossa série, nesse mesmo canal, nessa mesma hora. A gente se vê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho